Zerei o Suicide Squad, mate a Liga da Justiça, e vim trazer hoje pra vocês como que é o Endgame, cara. É um negócio que eu tava super curioso, e também alguns detalhes. Eu levei 20 horas pra zerar a campanha do jogo, tá? Eu fui bem focado, eu não fiz muita missão secundária, mas ainda assim 20 horinhas. E foi uma história que eu particularmente gostei bastante de toda a construção, de toda essa parada do vilanismo da Liga da Justiça, né? Mas eu não vou falar muito da campanha não, até pra evitar spoilers. É só realmente pra mostrar pra vocês o que acontece depois que vocês jogam, porque é aí que o jogo começa. Sabe aqueles jogos que tem o foco no Endgame, no serviço pra sempre, esse tipo de coisa? A ideia do jogo do Suicide Squad é essa também, né? Então já tá anunciado aí que vai ter 4 temporadas esse ano, a temporada 1 já chega com o Coringa, mas o que você vai fazer com o personagem novo? Você vai jogar a campanha de novo? Não é isso, tá? Quando você zera o jogo, você libera isso aqui que chama o Nexus, tá? E o Nexus são momentos que a gente vai caçar o Brainiac, né? Em várias dimensões do jogo, tá? Então estamos aqui no momento, nessa dimensão, Crise Infinita, já matamos o Brainiac, né? A Boss Fight. E aí agora, o tema dessa primeira temporada aqui é o Bane, mano, que é bem legal também. Então eu consigo ver as recompensas aqui da Crise Infinita, né? Então a gente tem 3 níveis, esse aqui é o nível básico, mas 3 níveis de incursão. Ou seja, são armas especiais, equipamentos especiais com a temática Bane, tá? E por que a temática é Bane? Porque isso aqui, tudo vai ter a ver com o veneno, né? Então com o veneno do Bane, você vai ter armas que jogam o veneno do Bane nos inimigos. Então é todo um set focado em itens do Bane. Na verdade, deixa eu, inclusive vai ser até melhor, deixa eu mostrar ali no Nexus, por exemplo, as últimas armas, né? Então depois que você fizer todas as incursões, você consegue aí no nível 60 a mais esses equipamentos aqui, né? Então tem por exemplo ali, o efeito da arma, o Bane, bônus inativo, né? Então 3 peças do Bane me dão mais dano pra cada porcentagem de vida faltante, eu ganho bônus de acerto crítico, ganho fúria do Bane, e aí com 3 peças dessas você ganha o limite do bônus ali, que eu não vou ler tudo porque é muito detalhe, né? Mas tem várias coisinhas, então tem desde isso aqui, que é o mod de escudo, né? A gente tem o mod de escudo, mod de bomba, amuleto da sorte, granada e as armas. Então tem rifle de assalto, submetrador e rifle de precisão, certo? Então você junta esses 3 itens e ganha os efeitos do Bane. Você, como vocês podem ver, é por etapas aqui, né? São os níveis das incursões. Que é um Deus com o mundo, Patife? Então o mundo fica mais ou menos temático, que nem vocês estão vendo aqui, né? Então Metrópolis já tá bem diferente do que quando a gente fez a gameplay, né? Você vê que ela tá mais alaranjada, mais desértica, né? As coisas explodindo e tal. Porque realmente a gente, mano, destruiu tudo aí em Metrópolis, né? E aí aqui a gente libera várias coisinhas na esquerda da tela. Eu vou até mudar minha câmera aqui pra mostrar pra vocês algumas coisas, né? Então, por base, a gente tem algumas dessas missões que dão essas moedinhas verdes. Tá vendo aquela moedinha verde ali embaixo, aquele P310? Esse recurso é o recurso que a gente tem que pagar pra fazer as grandes incursões, tá? Isso aqui é uma incursão. Então, ali embaixo você vai ver que o milzinho, aquela moedinha P verde, é a moeda que dessa vez eu tenho. É o custo de você fazer uma incursão dessa, certo? Então, no caso, eu vou colocar aqui uma incursão, né? E aí a gente vai ter aí, então, o... Opa! Eu vou só ignorar a briga aqui. Então você tem missões pra farmar. Ah, tá! Outra coisa que você tem pra fazer também, né? Isso aqui já dá pra liberar durante a campanha, né? São os equipamentos, né? Então você tem que fazer as linhas completas. Eu ainda não terminei de cada um dos auxiliares, né? Então a linha do Pinguim, da Haki, enfim, de todos os personagens. Do Chip, né? Estão todos aqui. Você tem que fazer a linha completa pra liberar tudo dos personagens, né? Mas eu vou fazer a incursão agora. Porque a incursão, mano, é bem difícil, tá? Essa é a ideia das raids. Então é por isso que o ideal é que você encontre uns amigos pra jogar, né? Inclusive hoje, às 19 horas, vai ter uma live especial. Eu vou jogar com o Sidão, com o Kalil e com a Mi na minha Twitch mesmo, tá bom? Então, se você tiver de boa aí, às 19 horas, cola na live, tá bom? Twitch.tv barrapa tv que a gente vai jogar em co-op aí. Eu não sei se a gente vai fazer incursões, porque eu acho que só eu zer... Não, acho que o Kalil também zerou. Acho que eu e o Kalil zeramos só, né? Enfim, então aqui está a incursão, né? Você pode selecionar a dificuldade. Tem a mamão com açúcar. A vai dar um trabalhinho. E a suando horrores. Eu joguei o jogo inteiro na vai dar um trabalhinho. Mas as incursões solo não dá pra fazer, tá? É bem difícil, mas vamos lá. Ali tem um pouquinho do resumo da missão. Então, clima extremo, capanga, brutamontes, a recompensa, né? Então, são três cápsulas de equipamento, o XP, moedas, os recursos e os bônus por conta da dificuldade. A gente vai pagar, né? Com os nossos recursos e bora para a raid, certo? Mano, tem que ter coordenação, tem que ter organização, tem que caprichar. Eu acho que eu vou morrer, tá? Eu acho que vai dar ruim, mas tudo bem. Vai ser... Vai ser divertido. E aí a gente entra para a incursão. A gente vai ser levado para um outro mundo, certo? Eu solpei... Ah, detalhe. Eu só joguei com o Capitão Boomerang, né? Então, eu estou nível máximo com o Capitão Boomerang. Minha dica, zero e com um personagem. Depois, nas incursões, você vai upando os outros, porque aqui upa bem rápido, tá bom? Então, beleza. Temos 15 minutos. Tem um bloqueador para a gente pegar ali. Vocês conseguem atrair todas as unidades coloanas nesse lugar. Beleza. O que a gente precisa fazer agora é abrir ele. Então, a gente vai ter uma série de missões. Deixa eu mostrar o mapa para vocês. Ah, nesse aqui o mapa está fechado, inclusive. Ali tem o progresso, né? Então, se eu clico ali, eu consigo ver o progresso da crise infinita. Aqui estamos, né? Vamos só seguir o bala e vamos fazer a incursão mesmo. Já ativei. Eu acho que vai azedar. Ah, eu não mostrei o mais importante, gente. Como assim? Patife, mas você está upando mais? É só equipamento que você upa? Não. Você também upa os talentos do seu personagem. Então, eu fechei a árvore, né? No nível 30, a árvore do Boomerang. Mas ele libera uma nova aba. Uma aba, Pic Paragon, sabe? Que é essa árvore aqui. A gente tem ali as nossas habilidades do esquadrão. E a gente vai distribuindo esses pontos para essas pequenas árvores aqui. E, mano, a gente vai tendo muito... Mano, é muita habilidade, é muito bom. Então, por exemplo, eu coloquei aqui dois pontinhos. Então, eu tenho um bônus de 1% de XP. Eu coloquei aqui um pontinho. Eu tenho 0, mais 0,5% de dano de escopeta. Tem um limite, né? Então, o máximo que eu posso chegar é 20% com dano de escopeta. E aqui, o máximo que eu posso chegar é 10% de bônus de XP. Só que você vai liberando muita linha. Então, aqui tem outro mais para bônus de XP. Se eu descer um pouquinho mais, aqui agora tem redução de dano. Então, você consegue montar uma build. E essa build comba com a galera que você estiver jogando no multiplayer, tá? É um bônus para todos os personagens, certo? O que é o meu objetivo? Ele falou... Tá, não entendi direito, mas... Tá, já entendi. Eu estou pegando cargas. Então... Eu acho que eu tenho que me abastecer inteiro. Então, vamos lá. Eu tenho que pegar 30 cargas, mas eu não sei para que exatamente ainda, tá? Opa! Você pode ver, eles me machucam bem, né? Isso foi de snipers. Nossa, eles, ó... Me deixam incapacitado, né? É muito difícil, cara. Eu estou totalmente sem poderes aqui. Tá, cheguei na zona segura, porque ele vai explodir tudo. Ah, beleza, que eu peguei as cargas. Ok, aí já vamos chegar aqui, já vamos explodir. São três rodadas dessa, nesse caso, né? Lembrando, eu tenho 15 minutos para fazer a incursão completa. Se eu trabalhasse para o Brainiac, eu ia bater um papo no RH. Tá, agora a gente precisa atingir 45 cargas. A minha... A minha... Minha granada está bem forte. Só que todos aqui, vocês estão vendo que todos eles estão de escudo, né? Então, eu vou tentar... Tô sofrendo um pouquinho aqui. É a minha primeira do dia, mano. Eu acabei de começar o dia aqui. Eu devia ter aquecido um pouco mais para fazer esse vídeo. Mas tá rolando, mano. Beleza. Beleza. Explodindo a galera. 44 cargas. Falta uma. Peguei. Bora. Suave. Vamos recarregar. Eu tô bem, mano. Eu tô forte no game. Pode explodir, velho. A gente pode antecipar isso aqui, né? Quando tá trombando na área segura, a gente pode ativar a carga. Tô com o combo de 70 ali do lado. A gente tá bem. Mais uma rodada agora. São 55 cargas. E agora deve ter pelo menos um titã, né? Vamos ver. Um Brutamontes, né? Que eles chamam nesse jogo. Por enquanto, nada. Aí, sabia. Faz o seguinte. Vou dar uma forçadona aqui. Eu usei minha ult. Essa é a ult do time, tá? Então eu deixei tudo em slow motion. Dei o meu ataque especial, que vai dar uns 200 e pouco de dano nele. Mas ainda não vai mudar. Vou tentar dar o meu outro ataque. Vou jogar a granada. Não foi, pô. Se eu tomar um golpe dele, eu tô morto, mano. Ó. Vocês podem ver que eu tô bem forte, né? Só deu três cargas, isso mesmo? Ô, louco. Mas ó. Olha um ataque desse cara. O que ele fez comigo, mano. Pra vocês terem noção da dificuldade que tá esse jogo. Deixa eu dar uma absorção de escudo nele. Eu não tô conseguindo dar finalização. Não sei por quê, velho. Agora eu não tenho mesmo. Por isso que eu não tô conseguindo. Agora eu tô, ó. Não tá entrando o meu ataque... Minha finalização. Não sei por quê. Meus ataques não estão entrando. Não sei por quê. Usei o meu slow. Se eu sair munição, tô. Deixa eu recargar. Mano. Não morre. Eu tô muito forte, tá? Vocês tão vendo que eu tô muito forte, né? Pior que o tempo não vai dar, mano. Se eu não acelerar isso aqui... Beleza. Fui. Vai explodir. Beleza. Rolou a finalização aqui. 52 cargas. Falta pouquinho, pô. Inclusive, eu acho que eu vou matar Minion. Eu não vou nem me esforçar matando esses Grandão mais, não. Porque... Tô vendo que tem uns Minions perdidos, mano. Bem melhor vai ser pra mim aqui. Porque o tempo tá apertando. Peguei. Acho que vai, hein? Patifinho tá chato, tá? E que frutas deliciosas. Corra para o portal. Então deu tempo. Finalizamos. Agora vai entrar no caos e a gente tem que sair dessa... Dessa... Dessa dimensão, né? Pega nós aí, vacilão. Pô, peguei uma raidzinha. De boa até, mano. Foi tranquilo. Eu já fiz raidzinhas mais difíceis. Tem raidzinha que você enfrenta o pessoal da Liga da Justiça, sabe? Tem de tudo, mano. E tá lá. Finalizamos a incursão, certo? E aí vamos mostrar pra vocês um pouquinho do loot que vai vir, né? Também do XP. Como eu falei, esquema agora também é você ter jogado com um personagem e você tá muito bom. E você ter três amigos que jogaram também cada um com um personagem. Pra que todos juntos vocês façam as incursões, né? Vamos sentir aqui a recompensa. Como é que foi? Vermelhinho. Melhor nível, né? Infame. E aí ganhamos uma granadinha que cante. Ganhamos aí um mod de escudo. E aí ganhamos a última suspiro, que é uma metralhadora infame aí. Que é, em teoria, muito boa. Mas eu vou te falar que eu acho que o meu equipamento é mais forte, mano. Talvez ela seja mais forte que a Sniper. Ela é mais forte que a Sniper, por exemplo. Seria interessante. Ela é uma SMG, não é muita vibe. Mas ela tem o bônus do Bane, né? Que a gente tava falando ali. Então só de equipar ela, cada acerto corpo a corpo e um inimigo tem 50% de chance de causar delície. 50% de chance de gerar munição pra granada. Então assim, só esse efeito já me ajuda pra caramba. Até porque eu uso muito a 12, né? Então agora tem um efeito do Bane. E se eu tiver mais algum equipamento do Bane, já vale começar a colocar pra montar a build do Bane no meu personagem. E aí, esse aqui é o início do endgame, né? Não dá pra saber o tamanho que isso aqui vai ficar, né? Não dá pra saber a dimensão. Agora na temporada 1 vai ter personagem novo, vai ter o Joker. Vou aproveitar que você assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui é porque provavelmente você tá gostando do conteúdo. E perguntar, vocês querem que eu poste o resto das boss fights? Eu não sei se eu ia postar, não sei se o pessoal gostou muito, o feedback não foi muito alto, né? Então não sei se a galera quer ver, tipo, eu não sei se vocês viram, eu tô editando, né? Porque as boss fights tem duas etapas, né? E aí eu tô colocando o início da boss fight, né? Então a primeira vez que o herói aí pressiona a gente, né? E depois a batalha final, né? Contra o pessoal da Liga da Justiça. Eu gostei da história do jogo pra caramba. Então eu acho que quem gostou provavelmente, não sei se quer ver ou se já viu. Enfim, ou se eu posso focar em conteúdo endgame, ou personagem, não sei. O que vocês quiserem eu posso mostrar, fechou? Mas só agradecer a vocês que assistiram. Esse é o início do endgame, como eu falei, o início do endgame, né? E é o início porque, mano, é muito grande. É muito grande, né? A gente tem muito ponto pra distribuir por aqui e chegar nessas duas árvores até o final, né? Eu quero muito saber o que vai acontecer, né? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Ô, cacete. Nos vemos na próxima. Ó, deixa eu ver. Já tenho eu tô no incursão, já? Nossa, por que o mapa tá bloqueado? Ah, porque eu tô numa quest, pô. Não sabia que eu tava numa quest, não. É porque eu quebrei o bagulho, né? Mas enfim, eu vou parando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo. Fiquem bem. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau.